Olá, Gênios e Gênias! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Gê e você está no canal Fala Gênia, onde você sabe tudo o que acontece sobre os famosos. No capítulo 29, segunda-feira, 25 de junho, Joana vê Filipe contar para Otávio que Luíde é um menino zoado por todos na escola. Luís apresentei a Poliana com o celular para que possam se comunicar com mais facilidade. Cláudia apresentei a Yasmin com o celular, mas a menina despreza o aparelho por achar que ele não é moderno. Joana tenta falar com Luíde, mas ele não conta nada sobre o que sofre na escola. Sérgio diz para a esposa que acha que se fosse algo grave, Luíde contaria para eles. Não se tira uma foto, Afonso e Valdisnei ficam enciumados ao ver a imagem em uma rede social. Raquel vê Mirella e Guilherme no cinema. Guilherme decide falar com Raquel, conta que Mirella ganhou ingressos e o convidou. Raquel diz que não acha boa ideia e pergunta para Mirella quando ela vai devolver o vestido dela, que a menina está usando. Em seguida, Mirella manda mensagem para Vinícius correr para o cinema, pois Raquel está lá. Valdisnei vai falar com Nancy e a mulher diz que ele deve pedir ela em namoro para Dona Branca, senão não irão namorar. Poliana convence Luís a ir até a cozinha para prepararem algo juntas para comer. A macarronada fica bonita, mas com gosto ruim e as duas caem na gargalhada. Vini chega ao cinema e Mirella conta para Guilherme que Raquel não foi sozinha ver o filme. Dona Branca não apoia o pedido de namoro feito por Valdisnei e conta que ele não trará futuro para a neta. Raquel vê Mirella inventar uma desculpa para se aproximar de Guilherme durante o filme e decide ir embora. Débora vê sua roupa rasgada por feijão e decide jogar o cachorro na rua. Marcelo acorda e fica inconformado como Débora trata um ser vivo. Luísa pergunta para Poliana como era sua vida com Alice. Poliana diz ainda que é muito feliz em viver com a tia, mas que gostaria de saber mais sobre o passado da família. Poliana pergunta se Luísa brigou com o irmão e a mulher diz que eles se distanciaram sim. Marcelo promete para João que ajudará ele a encontrar feijão. Afonso conta para Durval que está apaixonado por uma mulher e sabe o endereço de onde ela mora. Mário, Gael e Benício propõem desafios para que Lorena cumpra e assim entre no clube deles. Afonso pede que Nancy deixe ele entrar para conversar com Luísa. Yasmin vê o celular de Poliana e diz que é de última geração. A garota então convence Poliana a trocar com o aparelho dela, alegando que será mais fácil para Poliana mexer, além de ser parecido com o celular que era de Lorenzo. Mário, Gael e Benício propõem desafios para que Lorena cumpra e se inscreva no canal.